O Hospital São Vicente recebeu o novo carro de um total de três na fase de renovação da frota para ser utilizado no serviço de internação domiciliar. A compra dos veículos é o resultado de um trabalho envolvendo os poderes executivo e legislativo, tendo como prioridade as ações de saúde e garantia do atendimento humanizado pelo hospital. Todos os recursos que forem economizados por parte do poder legislativo e por parte do poder executivo terão como destinação as prioridades que foram elencadas pela Prefeitura Municipal para atuação nos serviços que são oferecidos na cidade. E a área da saúde é um serviço fundamental, especialmente a internação domiciliar. Com essa parceria Câmara Municipal e Prefeitura, está sendo possível entregar na tarde de hoje o primeiro dos três veículos que serão entregues totalmente novos para aqueles que são os colaboradores fazerem o atendimento dos nossos pacientes no domicílio, na casa das pessoas. Com o trabalho em conjunto com a Prefeitura, a Câmara Municipal nos primeiros dois anos economizou um bom recurso e conseguiu repassar para a Prefeitura essa economia, tendo a oportunidade de comprar esses veículos, na casa são três, hoje foi lançado o primeiro, foi entregue o primeiro, e fora esses carros também foi possível ser pago o 10º terceiro funcionário, seja do Somicente, também da Prefeitura. O superintendente do hospital ressalta que os carros estavam bastante desgastados e que a aquisição vem em excelente momento. A última aquisição de um carro do hospital para o serviço de internação domiciliar faz quase 20 anos, tem carros de 24 anos e são carros que são muito rodados, porque os carros hoje estavam, não era só uma questão de conforto, porque é um carro já com ar-condicionado, mas é um carro também que vai proporcionar segurança, porque os outros estavam muito sucateados. Em média são realizados por mês 167 atendimentos com equipe multidisciplinar e 685 visitas para acompanhamento e realização de exames. Há muitos anos precisava de um carro novo e nós ficamos muito felizes com essa aquisição, muito mesmo, porque de fato a gente vai trabalhar com mais segurança mesmo, mais conforto e poder fazer mais visitas, se Deus quiser.